Hello, students! How are you? Let's start the class. Tudo bem, primeiro ano? Espero que sim. O teacher preparou uma aula sobre fruits. Fruits são frutas. E deixei uma pergunta. What fruits do you like? What fruits do you like? Quais frutas vocês gostam? Então, segue a sequência. Apple. Apple. Maçã. I like apple. Eu gosto de maçã. I like apple. Strawberry, students. Strawberry. Morango. I like strawberry. Eu gosto de morango. I like strawberry. Cherry. Cherry. Cereja. I like cherry. Eu gosto de cereja. Grapes. Grapes. Uvas. I like grapes. Eu gosto de uvas. Orange. I like orange. Eu gosto de laranja. Banana. I like banana. Eu gosto de banana. Watermelon. I like watermelon. Eu gosto de melancia. Pineapple. Pineapple, abacaxi. I like pineapple. Eu gosto de amacaxi. Thank you very much. Obrigado. Voltando agora, students. Repeat. Pineapple. I like pineapple. Very good. Watermelon. Repeat. I like watermelon. Watermelon. Yes. Very good. Banana. Repeat. Very good. I like banana. Yes. Repeat. Orange. Repeat. I like orange. Orange. Yes. Grapes. Repeat. Grapes. I like grapes. Cherry. Repeat. Cherry. Yes. I like cherry. Strawberry. Repeat. Strawberry. Yes. I like strawberry. Apple. I like apple. And bye bye. See you next class. Stay home. E como muitas frutas. Eat fruits. Deus. Deus. Empezar. Deus. ündte. Deus. 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 Deus.